Atenção! Sérgio Maros! Vamos nos atentar! Quando estamos próximos de uma nova era! Peraí! Peraí! Não! 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 Calma aí galera! Rapidão! Alô! E aí Dom Brás! Firmeza? Tudo certo pro dia 20? Tamo aqui! Se depender de nós vai acabar em música! Já é! Fechou! Flow! Demorou? Vamos aí? Vai! Tchau! 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 Tchau!